Eu pensei que eu amava a outra porque não fosse você, mas isso é impossível. Eu meti um sonho muito estranho, no qual você não me amava mais. Será que o senhor é um jogo? Nunca acredito que sim. Helena, sei que deve estar chateada comigo, pois pensei que eu amava a ela. Mas não é verdade, minha querida. Sempre te amei e sempre te amarei, Helena. Parece que agora está sendo sincero. Tá bom, então sim. O que os quatro jovens não perceberam, pois o prazo de quatro dias já havia passado. Será que passaram a noite em dia? Mas ali está minha filha. O que fazem aqui juntos, já que são vivais? O prazo de hernia se esgotou. Então, como será o menino? Obedecerá e cumprirá as ordens de seu pai? Senhor, eu não sei como nos aconteceu direito. Só sei que Eva e eu íamos fugir, para poder nos casar em paz. Pois o nosso amor é maior do que qualquer lei. Luciano, eles pretendiam nos enganar, fugiram da decisão do castigo. Eles estavam fugindo. Abandonariam a mim, sua mãe. E a você, que é noiva. É verdade. Eles fugiriam. E quem, sabendo disso, pela minha querida Helena, queria que tal fato não se concretizasse, mas não sei como percebi que meu amor sempre foi e sempre será Helena. Helena, o amor que tinha por sua filha não era real, sempre amei e sempre amarela. Helena. Peço perdão para eu passar por cima de sua vontade, meu carejeiro. Mas acredito no amor, e sei que você também. Proponho que os dois casais se casem ainda hoje. O meu casamento será celebrado daqui a pouco, e quero que o deles também seja. Paramos em uma cerimônia, três casamentos, e seremos todos muito felizes. Paramos! Abertura 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 Os casamentos aconteceram em clima de paz. A festa é grande, com muita comida, bebida e diversão para todos os presentes. Depois que os convidados partiam e os cajais recolheram, entraram no palácio Oberon e... Titânia, uma comitiva de elfos e fadas, que foram abençoados os casamentos. Você, querido espectador, que acompanhou esta história, deve se perguntar se seria a cena verdadeira que foi na rádio. O que é que isso tudo não fazia de um sonho? Um sonho de uma noite de verão, que, como todos os sonhos, pode um dia se tornar realidade. Aplausos 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 Tchau, tchau.